Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Espero que sim. E hoje a gente vai falar de um tema muito bacana que é como você vai montar a sua caixa Bob. Você que tá querendo montar, você que tá querendo fazer um arranjo aí pra você uma caixa Bob top, mas não quer gastar rios de dinheiro, né? Então como é que você vai fazer pra poder montar uma caixa legal que toque bem, que toque com o melhor rendimento possível, sem gastar rios de dinheiro, ou seja, gastando o mínimo necessário, né? Isso se chama custo-benefício e é o que eu vou mostrar pra vocês. Como montar a sua caixa Bob e como é o custo-benefício. Se você tá gostando desse tema, acha que é um tema legal, acha que é alguma coisa que vai agregar pra você, o que você faz desde o começo? Deixa o like no vídeo e se inscreva no canal. Ajuda bastante a gente. Sempre continuar trazendo conteúdos, eu gosto de interagir, então depois eu volto, respondo, todo mundo que comenta, inclusive vocês estão abertos a comentar aqui também, tá? Pode também deixar a dica de vocês aí, ou a Bob de vocês, caso você já tenha uma Bob pronta. Como é que você fez pra poder montar a sua Bob? que eu vou responder, eu gosto de responder todo mundo, beleza? Então, bora começar com o vídeo. Vamos lá! Bom, galera, é o seguinte, o primeiro ponto, vocês devem estar imaginando que eu vou falar de auto-falante, devem estar imaginando que eu vou falar de amplificador ou de fonte, mas não é isso, não é isso. Esse não é o mais importante. O ponto crucial, quando alguém vem fazer projeto comigo e pergunta, Henrique, eu quero fazer um projeto de uma caixa, mas eu não sei quais são os outros equipamentos que eu vou usar, não sei módulo, não sei nada. Dá uma ajuda aí. A primeira coisa que eu falo pra essa pessoa, pra esse cliente, é o seguinte, qual é o orçamento que você tem disponível pra montar a sua caixa? Orçamento, valor, dinheiro, quanto que você tem disponível pra montar a sua caixa? Porque isso vai limitar tudo, tá? Dentro deste valor, precisa caber tudo, tá? Tudo, tudo que você imaginar. Projeto é a primeira coisa que precisa caber. Ah, Henrique, projeto, tem projeto na internet graça, tem projeto na internet por aí. É, mas você já deve ter percebido que um alto-falante, mesmo que ele seja muito potente, se ele não estiver adequadamente numa caixa bem feita pra ele, ele vai tocar muito menos do que um alto-falante teoricamente menos potente, que suporte menos potência, numa caixa bem feita, numa caixa bem sintonizada, no volume correto, com os cortes corretos, com o processamento correto. Então você vai e bota, sei lá, bota pra tocar, um som menor toca mais que o seu. E pode ser muito por conta do seu projeto não estar adequadamente feito pro seu alto-falante, né? Então é um ponto muito importante. Você não precisa gastar tanto em equipamentos pra poder ter um nível de SPL alto, né? Vamos dizer assim. Então o projeto é importante. Você tem que começar pelo projeto. E o que precisa depois do projeto, depois de você ter o seu projeto aí? Você pode pegar em qualquer lugar, né? Como projetista, ou pode pegar na internet desde que seja uma fonte confiável, por exemplo, nos próprios manuais ou no site dos fabricantes, né? É uma fonte confiável. Você pode usar o projeto se for adequado pra você, tá? Mas eu não vou entrar muito nesse mérito, porque aqui o assunto é um pouco diferente. Então presta atenção. Depois de resolvido a questão do seu projeto, você vai precisar em todos os sonofletores, né? Os alto-falantes, drivers, tweeters, amplificação pra todo mundo, cabeamento pra todo mundo, fonte, bateria, se você for utilizar, capacitou, o que você for fazer pra gerar energia lá, você precisa ter RCA, player, processamento, tá? Eu vou usar controle. A caixa, né? A caixa tem que construir, né? De graça, não vai roubar a caixa. Tem que também ir lá, ter o dinheiro pra pagar a caixa. Só que já foi 10 itens, ó. Só contando aqui no dedo. Dá falta um monte de coisa. Então, assim, tudo isso você tem que sentar, bota numa planilha ou bota num caderninho e vai pesquisando e vai anotando tudo. E ver qual que é o resultado final. E ver se é compatível com o valor que você estimulou inicialmente. Você tem que fazer isso. Cara, é um pouquinho chato, demora uma meia hora, uma hora você que tem que pesquisar aqui, pesquisar ali e tal. Mas é extremamente necessário. Que daí você consegue ver se você consegue ou não pôr em prática o que você tá querendo. Porque não adianta nada comprar um alto-falante muito potente, que normalmente se começa um projeto pelo alto-falante, não é que seja errado, tá? Na verdade, existem várias formas de você começar um projeto, né? Um projeto de som, uma caixa de som. Você pode começar pelo alto-falante, mas você tem que avaliar o todo, né? Até lá na ponta, até os cabos que você vai utilizar e tem que botar tudo. Se for tudo dentro do seu orçamento, tá ok. Se não tiver, então você vem reduzindo, reduzindo, reduzindo. Pra que você consiga ter componentes que toquem adequadamente, né? Pra não ficar sobrando um, faltando outro. Galera, só um adendo aqui. Inclusive, o que eu acabei de lembrar é o seguinte. Tá vendo que tem um bonezinho do estudo do áudio? Vou até colocar aqui na cabeça, rapaz. Que é o seguinte, ó. Presta atenção. Se você também tem vontade de aprender a fazer projetos de caixa, não só pra você, mas pra outras pessoas, né? De caixa, de arranjos, né? O arranjo é muito importante pro rendimento, pro SPL final, evitar cancelamento, saber todas essas teorias aí é muito interessante. É uma coisa que você gosta, você tá aqui é porque você gosta, então você pode também ganhar dinheiro com isso, né? Ter uma renda extra com isso, né? Somar aí na sua casa, no seu computador. Duas, três horas que você tira aí, você consegue fazer um projeto, consegue fazer dois, dependendo. Então, é muito interessante. O que é que eu vou falar pra vocês? Tem o curso do Renan, estudo do áudio aqui, ó. Você clica, vou deixar o link aqui embaixo pra você poder entrar no curso. Tá eu também lá no curso, então você vai... Tá o próprio Renan, tem bastante pessoas boas lá também, que tá sempre se ajudando, sempre te dando dicas, além das aulas que são muito legais. Então, assim, eu recomendo muito pra todo mundo que quer aprender a fazer projetos, entrar no curso. E o curso que eu vejo que é o melhor atualmente disponível pra isso é o curso do Renan Lopes, que ele é muito completo. Inclusive, até modelos 3D, guia de ondas, plug de fase. Tem muita coisa bacana lá, muita coisa. Porque eu realmente fiquei até surpreso pela quantidade de coisas que tem nesse curso, né? E pelo valor que ele custa. Então, eu vou deixar o link pra você aí embaixo. Você clica e entra, que você não vai se arrepender. Pode ter certeza e rapidamente você consegue recuperar esse valor investido. Beleza? Tamo junto? Bora continuar. Bom, agora uma dica muito interessante, já que a gente tá falando de custo-benefício. Quando você vai escolher o seu alto-falante, a potência suportada não é o mais importante, tá? Na verdade, deveria ser o SPL final que ele consegue atingir. Qual é o nível de pressão sonora que esse alto-falante consegue atingir? Tem basicamente duas formas de você fazer isso. Primeiro, é simulando ele em algumas caixas, né? Você pode... Antes de comprar alto-falante, você pode falar com o projetista. E falar, ah, eu tô pensando em comprar esse, esse, esse. Aí, faz as simulações pra mim de qual tem o melhor rendimento. Então, daí você já tem a ideia exata dele dentro da caixa, né? De como é que ele vai se comportar no espaço que você tem disponível. Qual que vai se adequar melhor pra você. Então, você vai comprar exatamente aquele que você já sabe que vai tocar melhor. E não comprar um alto-falante qualquer, porque viu tocando no YouTube. E aí, quer porque quer botar de qualquer jeito na sua mala, não tem espaço na mala. E aí, fica um projeto que não fica adequado, né? Então, assim, é mais fácil assim. Você primeiro ver alguns modelos e depois escolher qual modelo você adequa melhor. Bom, e o segundo ponto que eu vou mostrar pra vocês, que é uma forma não tão precisa, porque ele não te mostra as frequências. Você não tem um gráfico, né? Pra analisar lá e ver o SPL. Mas, você consegue fazer de uma forma analítica, né? Um pouco mais fácil, vamos dizer assim. Um pouco mais rápido. Você pode fazer sozinho aí também. Que eu mostrei neste vídeo aqui, ó. Ou é neste? Não sei, aparece em algum lugar, eu sempre me confundo. Vai aparecer pra você. Que é no vídeo que eu mostro quantos médios você pode utilizar pra cada grave, né? Também é muito interessante você saber disso aí, ó. Dentro de um condomínio... Caminhão passando. O que que acontece? Tem uma fórmula lá, que eu mostrei nesse vídeo. Você pode clicar depois que acabar esse e dar uma olhada lá na fórmula. Em que você coloca a sensibilidade e a potência do seu alto-falante que você pretende utilizar. O que que vai acontecer? Você vai ter uma previsão do SPL final desse cara, né? Sem considerar a caixa, né? Nesse caso, é só o alto-falante. Com esse SPL final, você consegue comparar alto-falantes diferentes. E já saber se um vai tocar mais que o outro ou não, só fazendo isso aí, tá? Porque não é só a potência que vai dizer. Na verdade, a potência não diz muita coisa. Só diz o quanto que ele vai suportar ali sem queimar. É basicamente isso que é a potência. Mas não quer dizer que ele vai conseguir transformar tudo aquilo em som. O que vai fazer, o que vai dizer, o parâmetro que vai dizer, como é que ele vai conseguir transformar isso em som, é a sensibilidade. Que ela transforma direto pra SPL. Então, esse é um parâmetro extremamente importante que você precisa ver, tá bom? Então, faz essas comparações lá. Clica no vídeo lá que eu já mostrei pra vocês, porque é muito importante que vocês saibam fazer isso. Então, você pode pegar vários modelos de alto-falante e ir fazendo algumas continhas e ver qual que tem melhor resposta. Daí você já consegue escolher o melhor pra você. Show? Bom, uma outra coisa que faz a gente economizar bastante na hora que tá montando qualquer som é utilizar equipamentos usados, tá? Mas presta atenção, neste parêntese bem aqui. Equipamentos usados são uma boa mão na roda, porque ainda mais no dia de hoje, que tá super tudo caro, amplificador tá muito caro, alto-falante tá muito caro, você comprar novo. Qualquer alto-falante de 15 aí tá custando praticamente mil reais. Então, é muito complicado você montar um som do zero novo. Então, comprar um alto-falante usado, utilizar o amplificador usado, né? Utilizar esses equipamentos que já foram usados por outras pessoas, pode ser uma boa solução, né? Pra você, desde que você saiba escolher os seus equipamentos. Ou seja, um amplificador que nunca foi mexido, né? Ou, pelo menos, que ele tenha sido feito alguma correção dentro de uma autorizada, especializada, que usou componentes originais, usou componentes dentro da especificação original dele, né? Não trocou, não fez gambiar lá dentro. O alto-falante, se não já foi reformado, trocada a bobina. E uma coisa muito importante sobre alto-falante, lembrei disso aqui, lembrei-me agora. Que quando se troca reparo de alto-falante, às vezes a gente só se atenta na bobina, né? Mas, às vezes, troca o tipo do cone, né? Troca a suspensão. Quando você altera as características do seu alto-falante, você tá alterando também os parâmetros do seu alto-falante. Isso também é muito importante. Porque, ah, eu comprei um Vulcano, Henrique, eu quero um projeto pra um Vulcano. Só que o cara ramexão, não tem mais nada de Vulcano ali. Só a carcaça mesmo que é do Vulcano. O resto não tem mais nada do Vulcano. O projeto que a gente faz é se baseando pelo manual. E no manual é um alto-falante original. E se o alto-falante do cara não tá original, ele tá com parâmetros alterados. O que que isso vai acontecer? Isso vai fazer uma alteração, com certeza, também no rendimento dele. Porque é outro alto-falante, ele tem outras características, né? Então você tem que ter muito cuidado com essa questão de reparo, tá bom? Sempre que possível, utilize reparos originais. E faça com algum profissional da área que saiba o que tá fazendo. Ah, Henrique, eu vou me aventurar, eu quero fazer, eu quero trocar. Então faça com paciência, faça com cuidado, veja bastante vídeos. Ou fale com uma pessoa que já faz, é até melhor você falar com alguém que já faz isso. Porque pra conseguir te explicar alguns detalhes melhor, tá bom? Inclusive meu pai, eu lembrei aqui agora. O meu pai, ele tinha um alto-falante que ele pegou o imã do Eros de 18. E colocou numa carcaça de 15, do tornado de 15, né? Aí como é que ficou aquilo ali? O que que era aquilo ali? Eu não sei. Eu sei que o bicho tocava muito, o bicho tocava demais. Mas era um Frankenstein ali, né? Ele cortou e soldou, né? Na cabeça dele, eu acho que aquilo ali ia fazer tocar mais. Tocava pra caramba mesmo, eu não sei. Eu não sabia direito essa parte de parâmetros de alto-falante, mas é um bom caso a se analisar esse carinha bem. Bom, e a última questão é você definir o seu objetivo, tá? O que que eu quero falar com isso? Tem gente que monta som pra fazer racha, né? Ou seja, eu quero mostrar que o meu som toca mais que todos. Então ele vai utilizar uma quantidade de equipamentos, geralmente ali no médios e drivers, excessivos do que o necessário. Mas quando ele precisar rachar ou precisar fazer alguma coisa do tipo, né? Ele vai ter da onde tirar aquele som, né? Ele vai ter médio sobrando ali, vai ter drivers sobrando. Se você quiser um som de qualidade, um som equilibrado, então você vai ter que procurar equipamentos que consigam acompanhar todo o seu arranjo, mas que não estejam sobrando, né? Em excesso, né? Porque você vai estar gastando dinheiro do mesmo jeito. Ele tá falando de custo-benefício, tá bom? Então é melhor você investir em amplificação, encabeamento e fonte pra evitar que o sinal distorça, né? Pra ter um sinal limpo ali. Do que botar um monte de drivers, um monte de tweeter e aí você toca todo mundo tudo distorcido ali que tá queimando o reparo toda hora, né? Que isso também acontece demais. Então, por exemplo, o som que eu tô mostrando no meu carro, como é que ele funciona? Ele é um Bomber Outdoor de 12 polegadas mais dois médios... Médio não, full ranges de 5 polegadas. 100 basses cada um. E eu já testei esses carinhas aqui, eles tocam muito bem, tá? Claro que depois eu vou botar no carro e vou ver lá exatamente como é que vai ficar. A questão dos níveis e tal, ver se o grave não vai cobrir a voz. Mas assim, pelo que eu testei, é um arranjo que ficou muito legal, né? Ficou bem equilibrado. Porque não tem nada em excessivo, né? O grave não tá excessivo, os médios não tão excessivos. Então ficou um sistema compact, né? Porque é só duas vias. Eu consigo economizar em amplificador, porque eu consigo botar um amplificador só e tocar tudo. Não preciso estar tocando vários amplificadores, porque se tivesse médio, se tivesse drive, se tivesse tweeter, provavelmente ia estar sobrando agudo, ia estar sobrando voz, né? E eu ia precisar de um amplificador só pra eles. Então, eu poderia também ter problema de cancelamento entre muitas vias, né? Quanto mais vias tem, mais existe-se que tenha um alinhamento bem feito, né? Pra evitar esses cancelamentos. Então, a minha dica pra você ter um som de qualidade, um som equilibrado, um som que toque bem tudo, né? É fazer o quê? É montar vias adequadas. Não bota mais do que o necessário, não. Bota, calcula direitinho, como eu já mostrei aí no outro vídeo. Pra você comprar aquelas vias que são adequadas, que correspondem exatamente àquilo que você tá precisando, sem exagero, sem sobrar e nem faltar, beleza? Pode ter certeza, você seguir nessas dicas aí, você vai ter um som muito legal, com um custo-benefício muito bom, que você vai estar tudo dentro do seu orçamento, vai estar tudo muito bem alimentado, não vai estar distorcido nada, você vai ter a quantidade de vias correta, não vai estar sobrando e nem faltando nenhum componente. Agora eu quero saber de vocês, tem mais alguma dica que você pode dar aí também pra galera que quer montar caixa bob, não quer gastar rios de dinheiro? Comenta aqui embaixo, comenta pra gente aí, como eu já falei, eu gosto de ler todo mundo, de responder todo mundo, comenta que daqui a pouco eu volto aí e respondo também com vocês, beleza? Então é isso aí galera, esse foi o nosso videozinho de hoje, espero que vocês tenham gostado, não se esqueçam de deixar o like e de se inscrever no canal. Então até o próximo aí, tamo junto, valeu!